Tem a operação rolando aqui na nossa capital, é a segunda fase da Operação 100 e nós temos uma imagem dessa operação, coloca na tela. Olha só, no momento em que a polícia entra na casa de um dos criminosos, coloca essa foto aqui, tá aí ó, a polícia vasculhando a residência do alvo dessa operação e lá na tela você vê o que, hein? Na TV, Balanço Geral Manhã rodando. Ele tava sabendo da operação, que desde o início do nosso programa a gente estava já noticiando essa operação. Mal sabia, hein? Mal sabia ele que era alvo de mais essa operação do Draco. Tá aí essa imagem pra você, esse flagrante aqui na tela. Imagens, imagens da operação nesse momento, tá aí ó, imagens da Operação Draco 100.1, segunda fase da Operação do Draco, deflagrada ainda ontem, segundo dia consecutivo de ações aqui na capital. Tem presos, eu Draco contra facções criminosas, lembrando que essa operação é fruto de uma investigação, de uma investigação que foi iniciada ainda na Operação 84, desdobramentos dessa operação. Você vê imagens, são prisões. Aqui na tela do Balanço Geral Manhã é a polícia, gente, a polícia em cima do fato. Tá aí ó, Black, Black, vem pra cá, quais as informações, vem pra cá. Tem detalhes, tem atualizações, mais prisões aqui na telinha com você. Sim, sim, você acabou de narrar aí, esta mulher chegando aqui, esta mulher chegando aqui, olha, muita, muita... Mostra só lá a polícia, ó, muita polícia ainda aqui. Você viu a nossa conversa ainda há pouco com o delegado Charles Faria, Charles Pessoa. E olha, mostra bem aqui, ó, muita família também, ó, aqui, ó, aqui, ó, muita família aqui, olha aí. São familiares desesperados à procura dos seus parentes que estão aqui. Cerca de 15 prisões até o presente momento. Mais pessoas chegando aí, olha aí, são todas pessoas de famílias, três. Aqui tá uma movimentação intensa dentro. Muita gente, é polícia, preso, presa, a família. Mostra mais uma vez a família aí, Marlói, ó. A polícia reunida aqui, a polícia falando, a polícia... E ó, aí são familiares, agora quando viram as imagens se afastaram. Mas ali são todas pessoas de famílias, de presos que estão aqui no Draco. São pessoas que vieram saber exatamente de seus presos. Porque, repito, são 15 até agora. Mas vamos ter mais gente, hein? A todo momento chega um carro da polícia aqui na sede do Draco. E você ouviu, e todos nós ouvimos e vimos a palavra do delegado Charles Faria. Charles Pessoa. Meu Deus, só quero dizer Faria. Charles Pessoa. O delegado Charles Pessoa exatamente falando desta missão do Draco. Volto com você. Qualquer novidade eu volto a chamar a Tracy. Comanda daí que a gente fica por aqui. Você, Tracy. Obrigada, Black, pelas informações. O Black lá em cima do fato, na sede do Draco. Onde, nesse momento, a polícia movimenta alvos integrantes de facções criminosas. 15, esse foi o número falado pelo Tony Black. No dia de ontem, foram 13. 13 pessoas que trabalham a mando do crime organizado, tiradas de circulação pelo Draco. Tudo isso mediante uma investigação detalhada da polícia. Uma investigação que começou ainda no Draco 84. faz tempo, viu? Faz tempo, Draco 84. É um desdobramento dessa operação. Estamos na 100.1, gente. Segunda fase da operação Draco 100. E a polícia mobilizando aí o efetivo para o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão. Muitas prisões sendo efetuadas. A polícia está colecionando perfis, gente. Perfis de integrantes, de faccionados que trabalham para o crime organizado, que estão envolvidos aí em homicídios. Estão envolvidos com o tráfico de drogas que deslancha, gente, aqui no Piauí. Mas a polícia vai para cima. Você viu a fala do delegado Charles Pessoa, que é o coordenador do Draco. Ele afirma, tem novas fases dessa operação. A informação que nós temos é que é uma semana de ações. São muitos perfis a serem riscados. São muitos perfis que vão para trás das grades. Está aí. É a polícia trabalhando e a gente mostra. Tem a imagem novamente? Tem a imagem novamente da polícia cumprindo um mandado de busca e apreensão na residência de um alvo. Está lá. Está aí a imagem para você. E é claro que o alvo é telespectador do Balanço Geral Manhã. Está lá na televisão. Imagem exclusiva acompanhando a prisão, gente, pela TV. O cumprimento dos mandados de busca e apreensão pelo Balanço Geral Manhã. Olha que coincidência, gente. É o nosso flagrante. São as nossas equipes trabalhando e mostrando o fato. E o criminoso está lá informado também. Ele sabe que a polícia está atrás. Desde o início do Balanço Geral Manhã, a gente noticia essa segunda fase da Operação Draco 100. E está aí o resultado. Mandados sendo cumpridos. E o telespectador, nesse caso aí, o alvo assistindo tudo, viu? Na íntegra, através do Balanço Geral Manhã. E aí Obrigado.